Fala da Haki, sejam muito bem-vindos, rapaziada. No vídeo de hoje eu tô aqui jogando de Azir no midlane, velho. Por que eu tô jogando de Azir no midi? Porque Azir começou a reaparecer, tá ligado? Azir é um campeão que tava desaparecido durante muito tempo, nesse mundial meio que deram uma ressuscitada nele, bastante gente tá voltando a jogar, então vamos fazer uma gameplayzinha aqui com ele, lançar a braba aí, tá? Cara, antes de começar o vídeo aqui, já vou vir pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal e não ensinei, mano, porque isso é muito importante e assim você não perde nada que pode por aqui, beleza? Muita coisa só por vir aí, então lancem a braba. Bom, sobre as runas pra esse jogo daqui, já vamos adiantar logo, tá? Eu tô de Cometa, Manaflow, Caralho, Manaflow Band, Transcendência, Chamboscar, Presença de Espírito e Lenda Espontaneidade. Por quê? Eu tô de Cometa, na verdade eu optei pela página de Feitiçaria, o Azir ele pode optar, vamos do início, né? Pode optar pela página de Feitiçaria, de Dominação e de Precisão, tá? É, Feitiçaria ele vai pegar Cometa, Precisão ele pode pegar Conquistador ou Ritmo Fatal, e Dominação ele vai pegar o Ray of Blades, né? Que é a chuva de lâminas, beleza? É basicamente isso que ele pega ocasionalmente, tá ligado? Além disso é meio incomum, ele pega alguma outra runa, tá? Então, basicamente isso aí. Por que que você vai pegar Cometa pra Azir, tá? Porque basicamente, cara, quando você pega Cometa pra Azir, você tá assumindo uma coisa, você tá assumindo que você quer ter uma pressão adicional na fase de rotas, beleza? E é realmente isso que eu quero, mano. Eu quero ter uma pressão adicional na fase de rotas, porque eu tô contra um Yasuo, beleza? Então, contra o Yasuo, eu não tô muito afim de ficar trocando com o cara durante milianos, tá ligado? Nem nada. E eu também não quero deixar ele tão livre durante a fase de rotas, pra me matar, pra me macetar, pra me, tá ligado? Me zaralhar. Então, é exatamente por isso que eu pego Cometa, que eu optei por Cometa nessa linha e fez aqui. Se eu tivesse contra um campeão, sei lá, se eu tivesse no mid, contra um campeão que fosse bem mais parrudo, tipo um, não sei, um All Fight, um 7, talvez, eu poderia optar pelo Conquistador, por isso é uma troca mais longa, né? Ou então, é claro, se eu tivesse uma linha e fez mais fácil, e eu tivesse que lidar contra muitos tanques no mid-grade game, eu também poderia optar pelo Conquistador, beleza? Porém, eu não tô numa linha tão fácil assim, porque se eu acelar, o cara só vem pra cima de mim muito fácil, e me zaralhar, ele me bazuca full. Então, eu quero ficar mais suave, eu quero ter um pouco mais de pressão de rota em cima dele, e é isso que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Então, o Cometa, ele serve pra exatamente isso, eu tenho essa pressão aqui adicional em cima do cara na linha e fez, beleza? Nada além disso. Então, a gente vai ter essa pressãozinha aqui, ficar suave além disso, e é isso, ó, ficar poké no cara. É o segredo do Azima, tu fica poké no cara que nem bobo, e dar demais, tá ligado? Meu flash ali foi só pra garantir, tá? Que ele não fosse me matar, mas ele deu o flash Ignite em mim. Se alguém coloca no mid-grade agora, nice, é hype. O Kain pode subir do bot pra cá. Bem de boas. E eu acho que eu matava ele agora, hein? Esse pack trollei, família. Se eu combo com o N, eu matava ele ali, hein? Hum, eu matava mesmo, véi. Caracolice, trollamo. Trollamo, family. Eu matava porque ele tava perto do range da torre, ele seria obrigado a dar AK em mim, e se eu exaustasse ele na minha ida, eu tava só a vão. Vou pensar pra cima daqui, agora eu vou dar base. Acho que é a boa. Calma aí que eu já continuo explicando as runas, só tenho que me dar uma concentrada aqui agora pra não fazer muita cagada, né? Beleza. Nice. É isso, eu vou dar recal. Depois eu volto. É, eu podia estar com mais gold, né? Se eu tivesse matado o cara, teria sido muito mais suave. Mas eu de boas. Então, tô com cometa pra fazer essa pressão de rota aí adicional, beleza? Já vamos começar desse jeito então aí. O que mais? Além disso, eu também tô de faixa de fluxo de mana, porque assim a gente consegue ter um sustenso de mana melhor, e a gente já consegue escalonar uma mana pra nosso mid-list game que é mais interessante. E dessa forma também pra chegar a gota, né? O Yassu tá subindo. Não tá subindo nada, esse é o Ardor Heave. Show. Também peguei Transcendência, vai ser bem importante pra gente ter Codal Reduction no jogo, vai fazer bastante diferença mais tarde. É algo interessante pro Azir. Também tô de Chamuscar, isso vai melhorar um pouco o nosso poke. Não muita coisa, mas vai acabar agredindo um pouco mais o Yassu, principalmente se eu bater nele sem a passiva, quando ele estiver sem a passiva, então vai ser interessante, de qualquer forma. Então, eu também tô de Presence Espírito, pra gente ter mais sustenso de mana durante as lutas. Então, sempre que a gente estiver trocando, a gente vai ter uma regeneração de mana superior, que vai ser bem interessante, né? Uma regeneração de mana adicional. Isso vai ser bem hype. E eu também tô de espontaneidade, pra gente tacar ataque speed. Cara, de Azir, eu acho muito importante você sempre ter ataque speed, e você ter esse ataque speed, e o meu está caro também. Acho que realmente faz muita diferença, tá ligado? Então, por isso que eu optei por isso, beleza? É... Cara, agora se ele vacilar, eu enxergo ele pra minha turra, E aí, dá-lhe demais. Bom, cara, o que o Azir faz no jogo? Beleza? O Azir, ele pode jogar de alguma forma diferente. Ele pode jogar só pra bater no Q, ou ele pode jogar... Tipo assim, na verdade, a melhor forma de você jogar de Azir, é você pensando sempre como é que você pode bater da melhor forma possível no time inimigo, sem que você morra. Tá ligado? Ou seja, você bater nos caras de um jeito, que você não vai tomar tanto dano assim, você não vai se exportando e tal. É a melhor forma de você pensar pra jogar de Azir. Eu acho que eu guardei errado, isso pode conseguir tirar meu arde. Então, é a melhor forma pra você pensar na hora de jogar de Azir. Tem muita gente aí, mano, que joga de Azir pensando tipo assim, caralho, como é que eu vou dar esse Insec daqui? Isso é meio errado, tá? O Insec, ele é bom, você, tipo assim, você usufruir da cena mecânica, tá ligado? Mas, ela é meio ruim ao mesmo tempo. Por quê? Se você errar minimamente, que seja o cálculo que tu tá fazendo ali, você pode se expor muito. E você, como o Azir, é um carry do mid-lit game. Então, você como carry, não pode se tacar na mesa da galera. É muito difícil que você veja uma MF boa, por exemplo, dando flash pra ficar melee contra o time inimigo, entendeu? É muito difícil tu veja uma parada acontecendo, né? Então, principalmente em alto nível, beleza? Então, funciona do mesmo jeito com o Azir. Ah, mas o Azir tem shield no E. E daí, moleque? Pelo amor de Deus, tu acha que os caras do time ligam pro shield que tu tem no E? Liga nada, só vem um pombo voando na direção dos caras que os caras vão comer você na pancada. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com a forma que você vai pensar e jogar na hora da gameplay lá, porque isso pode acabar te afetando negativamente. Lógico, que se você fizer uma play muito boa, se você fizer se você fizer com um bom uso da sua mecânica, você pode sim ter um sucesso bem maneiro, né? Mas, pode acontecer o pior e você pode acabar se ferrando bastante. Então, toma cuidado, beleza? Nesse ponto aqui agora do game... Tá, eu me... Ó, eu me pus aqui numa posição agora que não é muito legal, por exemplo. Mas, era tudo certo. A MF conseguiu matar o Trash. Acho que ele flechou ainda, sei lá. E é isso. Tipo, eu não conseguia, na verdade, acho que eu consegui ter jogado um pouco melhor se eu tivesse jogado um... Tipo assim, se eu tivesse chego... É porque eles tinham um Ard ali, tá ligado? Eu acho que como o Twist estava mais distante da borda da lane, que é de onde eu estava ali, ele ia sair antes mesmo, tá ligado? Então, acho que não ia ter muito como. Falta fé. Não tem W não, Hacker? Não tem W não, Hacker? Boa. Então, pegada. Ele flechou e ganhou até o cara, velho. Não sei se foi... Quer dizer, foi o worth pra ele no final das contas que ele trocou kill, né? Mas tá tudo bem. Não tem problema porque eu tenho meu Flash Up ainda, então, na teoria, se eu for jogar contra o cara diretamente, eu não tenho um pouco de vantagem, tá ligado? Tá, acho que aqui eu consigo pegar uma barricadinha de brinde. Ó, e de Azir também, se você estacar 3 soldados, você ganha Attack Speed Bonus, tá ligado? Então, ó. Então, é isso aí, tá? Pegar uma barricadinha ali a mais, tem um Kai 300 de Gold. E eu acho que eu não posso dar B agora, mano, por conta do... do Dragon das Nuvens aqui, tá ligado? Ó, acabou de limpar a visão ali de baixo, já vou descendo aqui, ó, no Sneak Peek, aqui por trás, porque eu acho que vai rolar... Que isso? O cara tá aqui dentro. Que louco! Olha esse dissimulado, velho. Pô, esse aqui foi troll do Kayin, tá? Era só ter virado no... no... no dragão. O Rakan conseguia dar... 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 dar security no meu mu, velho, esse Paman. Não sei, ele jogou meio mal. Tô sem meu E, pra... dar uma investida boa no cara aqui. Nice. Bracei o cara, velho. Vocês viram como é que eu bracei Yasu? Eu amo Yasu, velho. É isso, é isso, é isso. Eu não me importo muito de não pegar kill no early game, tipo assim, não pegar 30 kills no early game de azir, porque o azir ele só precisa farmar, tá? Tipo assim, nunca joga de azir achando que você realmente precisa, tipo, só de kill. Joga em cima do seu farm, tá? Tipo, isso é uma decisão sábia também, mano. Porque quando você joga em cima do seu farm, a partir desse momento, né, que você decide jogar em cima do seu farm, você consegue ter um controle melhor do seu gameplay. Então joga sempre, tipo assim, mantendo a sua cabeça nas waves. Wave tá chegando, vou lá limpar a wave, vou dar base depois, dá ali, dá ali, dá ali, tá ligado? Então joga sempre nessa mentalidade aí, que eu acho que é a melhor possível, beleza? Bom, vamos lá. Sobre mecânica do azir, você vai sempre jogar em cima dos seus soldados, tenta sempre fazer com que os seus soldados, se você quiser puxar a wave, você às vezes consegue aproveitar um soldado só para bater em 3 minions, tá? O hit dele, ele perfura os alvos, como se fosse o Q do Lucian, por exemplo. Então tenta aproveitar ele da melhor forma possível dessa forma, beleza? Pensando, assim, usando isso, tá? Eu gosto de azir de upar o meu Q de início. Por quê? Tá? Não adianta eu ter 30 soldados no meu campo se eu não consigo movê-los, correto? Essa é a minha teoria. Então, eu curto muito upar o meu Q de azir, porque é a minha principal forma de poke. Tá? Então, essa é a forma com que eu consigo fazer isso aqui no Yasu. Dar uma cutucadinha na bunda dele, tá ligado? Eu acho que esse é o hype. Vambora, vamos subir aqui para ajudar a Gwen. Ela está sem mana, acho que a gente consegue fazer algo decente. Yasu are the worst. Ai! Que coisa feia. Que tragédia, família. Trolei, trolei. Que tragédia. Essa minha mente foi muito ruim. Eu achei que ele fosse melhorar um pouco mais para ter aquela reação dali de só continuar correndo pela wave, tá ligado? Eu joguei mal. Na verdade, ele demorou. Eu que demorei. Eu que demorei. Enfim. Então, você sempre vai jogar na sua range do seu soldado, querendo puxar a wave ou não. Você sempre vai jogar na range dele, basicamente. No início da partida, cara. Ó. Tem uma galera que gosta de jogar de azir rushando Nashors, hoje em dia. Tá? Eu não gosto muito de fazer isso atualmente. Eu acho que recompensa muito mais para você. Você começar comprando o seu item com o capítulo perdido. No caso, desse jogo daqui, Ludens. Então. O que eu te recomendo. Tá? Eu recomendo que você faça o seguinte. Se você é do meu grupinho, Team Capítulo Perdido. É... Não gasta no early game toda a sua mana. Tipo assim. Você pode abusar um pouco mais de mana quando você ativa o capítulo perdido. Tá ligado? Mas no início. Junta... Tipo assim. Tenta se acostumar com o auto-ataque do azir. Tá ligado? O ataque do azir não é um auto-ataque tão podre. Que nem o do Kartos, por exemplo. Que é horripilante. É bem bom até o auto-ataque dele. Tá ligado? Então, o Kartos a nível, assim. Tem um auto-ataque muito ruim. Mas o azir não tanto. Tá ligado? Então, joga em cima disso. Joga com isso ao seu favor. Beleza? Acho que é bem importante. É, acho que é uma parada que é bem útil. Nice. Consegui selar o Yasu. Problema só que foi... Ai, double kill da Riven. Lá em cima. Cara, na real eu não preciso dar recall de novo, né? Tamo aí. Ele não tem TP. O Yasu não tem TP. Eu fui acelerando aqui agora. E na próxima eu consigo reitar a torre do Karo de novo, velho. Tava trollando naquele recall ali, mano. Tá depois que eu me liguei que o Amul tinha morrido no topside, tá ligado? Então tá suave. Ó, vou destacar agora o soldadinho pra gente ter um ataque speed, tá vendo? Ó, a gente bate mais rápido aqui. Então, ó. A gente tem 1.47 com 3 soldados. 1 caiu. 1.25. Dá, 1.47. Tá? É... Vamos lá. Mecânica do Yasu. Do Azir. Do Yasu, ó. Tô louco. Mecânica do Azir. Sempre que você quiser... Ah... Dar o seu dash, evita dar... Tipo assim, só W, tá ligado? Tipo, sei lá. W, Q, E. Evita fazer isso. Sempre usa W, E... Não. W, Q, E. É. Evita fazer W, Q, E. Sempre faz W, E. E quando você tá chegando lá, você dá Q. Tá ligado? É a melhor coisa que você pode fazer, mano. Por quê? Porque quando você faz isso, W, E, Q, com essa demora, você vai chegar na sua max range do seu E, perto do seu soldado, mas antes de encostar no seu soldado, né? Porque o seu E você dá um dash até o seu soldado, tá? Até o soldado mais próximo da direção do seu mouse, né? Então, antes de você chegar nesse soldado aí, você usa a sua skill. Porque quando você faz isso, você consegue aproveitar a max range da desabilidade, tá ligado? Então, ó. Por exemplo, ó. Meu soldado tá aqui, tá ligado? E, Q, entendeu? Tava quase me der com o soldado, eu dei o Q. E aí, eu quase, praticamente dobrei a range do meu E, tá ligado? E você pode fazer isso não só pra ir mais longe em uma direção reta, beleza? Você também pode fazer isso pra ir mais longe em uma curva também, tá ligado? Vou mostrar o que eu vou fazer agora na base, ó. Por exemplo, colocar a moçada aqui em cima. Fazer o que agora, ó. Tá vendo? Ó o drift que eu dei, moleque. Pelo amor de Deus, né? O pai é o Drift King, né? Nossa senhora. Então, use bem, tá? Dos seus skills, sim. Porque é a melhor coisa que eu posso te falar, mano. Acho que o kit do Azir é um kit bem interessante. Não só pra você manter distância. Mas também pra... Caralho, a Gwen errou tudo. Moleque, eu acho que a Riven entrou na mente da Gwen ali de um jeito agora, rapaziada. Que, pelo amor de Deus, que bagulho feio, horripilhante, crepuloso, velho. Dá-lhe. Foi devagarinho, mas conseguimos. Ela tinha gasto de discos pra puxar a wave. Então a gente conseguiu... Conseguiu cobrar... O posicionamento dela errado ali. E... Deixa eu te dar uma pra nós, velho. Dá-lhe. Ó. Uma parada aí, tá ligado? Vocês estão percebendo o que eu tô fazendo? Eu tô jogando sempre em cima de uma wave. Então eu vim no top e vim no kit uma wave. Se eu não matasse a Riven, eu tinha uma wave pra farmar, tá ligado? Então joga sempre em cima disso, tá rapaziada? Sigam... Sigam meu conselho nesse ponto aí. Porque também não é um conselho só meu não, tá? Ou vira-extreme do Kami. Então é isso aí. Passando o conselho de Kami pra frente também. É... Então é isso. O Yasuo... Eu tenho que ver agora onde é que o Yasuo vai querer jogar. E o Riven também. Tá. O Yasuo tá topside agora. Meu time pode ser o Nicky em cima, hein? Pra vasucar o cara. Não é ruim não. Dá-lhe. Eu vou ter ult em 20. Eu tenho exalto já já. Tá, eu já tirei o bagulho dele. Tem que estar ultimando aqui pra não tomar o Q dele, tá ligado? Pelo amor de Deus, né? Olha o Munu aqui. Com todo respeito, eu vou vazar aqui, família. A Riven me scalpelou aqui, mano. Nice. Sempre mantendo a distância dos inimigos, tá ligado? Vocês viram como é que eu usei minha ult agora? Ao invés de eu usar minha ult que nem um bocó tentando dar insec nos caras pra torre e tudo mais. Eu usei minha ult. Ai, o Twitch tá vivo. Ele tá invisível do meu lado. Quer ver? Meu Deus. Não sai daqui, mano. Não sai daqui. Quem tem o Boobuti tem medo. Tá ligado, né? Não sei onde é que tu estava. Não tenho informação do cara. Vou dar base. Você tá louco de ficar aqui? De sobrar desse jeito? Vista bote, vista bote. Parma aí, parma aí. Falta pouco. Parma aí, falta pouco pro meu item. Ih! Vamos, Dali. Perdi a catapa. Tá de sacanagem. A catapa era o good pro meu Nashor, velho. Ih, meu Deus do céu. Tá suave. Tá suave. Acontece. Acontece. Acontece com os melhores em perder a minion, né? Daquele jeito. É, então... Bom, bagulho da mecânica 2, já falei. Doer e tal. Minha ult pode ser usada tanto de uma forma agressiva, ou seja, em sec e tal. Dessa forma mais... Realmente mais playmaker. Ou eu posso também usar meu ultimate de uma forma... Não queria dizer retroativa, porque eu acho que não cabe muito nessa palavra aqui. Mas defensiva. Eu acho que um pouco... Eu acho que cabe mais, né? Eu também posso jogar de um jeito defensivo de azir. Que é colocando os soldados, não deixando os campeões e amigos passarem com muita facilidade. Porque, querendo ou não, um azir de Nashor, Ludens e Void Staff dá um dano em um maneiro. O atafé dá um dano em um maneiro. Que é suave. Então, você meio que faz isso como zone. Né? Ih, vai ser dedado aí. Tá. Não sei se meu E agora foi muito válido ou não. Mas, é suave. O que importa é que eu tô vivo. Tultão matou ali ainda, hein, velho? Bom. Enfim, o Yasmin continuou top, então continuarei top também. Só vou descer agora pra guardar aqui e pegar a visão da rotação do cara. Se eu descer pelo rio, verei. Se não, não. Bom, eu tenho meu E e tenho minha ult. Então, acho que eu vou me arriscar aqui pra puxar seu do aqui logo, tá? Vou falar pra vocês, tá? Uma parada que tá me confundindo bastante, mano. É quando eu aperto o ar e eu tô com o soldado assim. Acho que eu morri. Acho não. Tenho certeza que eu morri. Se eu desse aqui, eu matava ele. Trolei, trolei. Minha ult agora foi muito troll. Sabe por que minha ult foi muito troll nesse ponto aqui do game? Caralho. Minha ult foi muito troll porque eu não trabalhei na max range, tá ligado? Porque, como assim? A minha ult, ela funciona assim. Eu vou sempre empurrar o cara numa direção, tá ligado? Então, o que acontece? Quando eu assumi aquela posição de risco ali pra cima do Yasuo, eu tinha que ter feito o seguinte. Eu tinha que ter tacado o cara pra trás de mim. Quando eu tacasse o cara pra minhas costas, ele ia voar durante mais tempo e ele não conseguiria me ultar. E aí, eu teria meio que um livre acesso pra dar W e Q e me reposicionar. E aí, eu bati nele depois, tá ligado? Então, quando eu dei só o meu R pra frente, ele voou pouco, mano. Ele só deu uma quicadinha. Ele só fazia um puk, tá ligado? Ele só deu um tropeço. E nesse tropeço que ele deu ali, ele acabou me matando, tá ligado? Porque ele voou pouco. Ele ficou pouco tempo em CC, né? Durante minha ult e acabou conseguindo me ultar ali e me zararar. Eu não tinha zaush ainda. Então, não joguei na max range, tá vendo? Então, tem esses problemas aí, mano. Então, vamos embora, mano. Tá suave, tá ligado? Acontece. Fora também que, como eu tô contra um Yasuo, tá ligado? E eu não tinha feito nenhum item, tipo, sem nenhum item das zonas ainda de armadura, o meu risco de morrer era muito grande. Era muito alto. Eu tinha muito risco ali. Porque, cara, pô, eu não tenho... Eu tenho zero armor. Tudo bem, eu não tenho zero armor. Eu tenho 60 de armadura. Mas o cara, ele crita, ele tem sustenta, ligado e tal. Então, não é só ter armadura. Eu não tenho corta cura. Eu não tinha armadura, bônus, extra, além da minha runa e tal. Então, eu não tava num bom momento ali, né? E minha fita top agora é bem troca, porque a gente quer o dragão. Quanto antes a gente pegar armor, por exemplo, melhor, né? Ah, o racão tomou esses dados, velho. Só vou recuar, mano. Acho que não vale a pena a gente ter... Nossa, o Reaving. Eu de Reaving ali em 100%, velho. Eu de Reaving ali em 100%. Eu acho que não tem razão pra gente ficar lutando assim. Principalmente que a MF tava top, tá ligado? Eu acho que a gente, por isso, só tem que realmente jogar o suavinho assim e tal. Mais na tranquila. E aí, Dali. Caralho, família. Não sei se foi muito legal esse aqui que vocês fizeram ou não, hein? Falar true mesmo? Sem mesmo não, mano. Caim foi. Meio que faltou range pro cara aí de verdade. Então, não foi tanto. Caralho, o racão demorou muito pra fazer as coisas, velho. Papo reto mesmo. Mas ele demorou muito pra fazer as coisas, velho. O Hakan demorou muito pra usar o Shurelias. Demorou muito pra ter atitude de ir pra cima. Ou pra recuar com a gente. Demorou muito pra fazer tudo. Eu botei a torre pro Yasir não poder vir pra gente, tá ligado? Ele foi forçado a recuar por causa da minha torre. Meu flash foi meio neutral também. Sabendo que a Reaving não tinha muita coisa, eu não precisava ter flashado ali. Yasir só morreu, velho. A gente faz isso aqui, eu acho, não? A gente tem a Azir, tá ligado? Já tô meio spikado já, mano. E o bom do Azir é que eu posso fazer isso aqui, ó. Dália. Mano, isso é uma maravilha o do Azir. Fala tu, rapaziada. Que coisa boa, né, velho? Não preciso nem me arriscar pra dentro do Piste do Baron, velho. Então é bem Dália. Vou puxar aqui agora o top. E é isso daí. Lembra, jogando em cima da Wave, tá ligado? É a boa do Azir, mano. Nunca para de farmar. Dá ali. Um cara de chance de gold, eu posso voltar pra base aqui e dar um iniciozinho a minha zona, esse pá. Ou eu posso ir pelo Risk, tá ligado? Eu acho que, inclusive, eu vou pelo Risk, tá? Eu vou fazer um Orb do Oblivion. E eu vou fazer isso daqui, mano. Eu realmente vou fazer isso, tá? Por que que eu vou fazer isso, mano? Por que, cara? Eu não quero jogar pra splitar. Eu tô indo top agora, só pra garantir que aquela Wave daqui vai descer, tá ligado? Se o S aparecer ali, na real, eu já vi já pro mid, velho. O problema é que o Kain tá na base ainda, tá ligado? Esse cara tem que sair na base logo. E a gente tem que dar facing no mid aqui agora. Por que? Meu boneco não é bom pra eu splitar no top. Numa lane long assim. No final das contas, eu não tenho nem TP e tal. Então, o ideal seria a gente juntar e fazer um agro mid. Tá ligado? A gente junta no mid, faz uma play só no mid ali full. E a gente vai no cerco. A gente consegue levar a torre e a nossa composição é muito boa pra isso. Porque a gente tem Rakã e tem Azir. Tá ligado? São dois campeões e MF. A gente tem um combinho ali que é maneiro. Tá ligado? Não é a melhor coisa do universo não, mas existe ali. Então já dá pro gasto, já. Matou mesmo. Dá ali. É isso, é isso, pô. Já vou pegar a wave aqui, ó. Por que? Porque a nossa wave tá morrendo lá na torre do cara. Então já já... Quer dizer, a nossa wave tá morrendo lá. A nossa wave tá matando a... Caralho. A nossa wave tá matando a wave inimiga na nossa torre. T2. Então já já vai voltar pra cá. Tá ligado? Então já puxei aqui a deles. Vou puxar a próxima. E a gente consegue levar duas T2 ao mesmo tempo. Cara, o meu boneco não vai splitar diretamente Yasuo. Nunca. Eu sempre vou tentar fazer uma play com o meu time. Tá ligado? O Azir não é um campeão que você vai tentar solar os caras, tá ligado? Pô, se eu fosse querer solar os caras, eu tava pegando bem, né? Irelia e Yasuo. Mas não tô. Tô pegando o Azir. Mó pombão do respeito aqui, tá ligado? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero jogar suavão. Tá ligado? E é isso aí, mano. Dá demais. Ficar puxando o top aqui agora. Meu time vai reunir no T2 do bot. Então eles vão conseguir levar o T2 do bot. Acredito eu, né? Claro. Vale. Levaram. O Yasuo tá aqui. Era pra eu ter lutado o Twitch pra longe pra eu dar SE, viu? Trolei, 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 trolei. Não pensei direito na play. Ah, pegado, né? Cara, na real, achei estranho que ele conseguiu me dar aquele... Bom, acho que o último hit... Acho que o penúltimo hit que ele me deu, o senseu de crítico, né? Eu acho que ele conseguiu me dar porque eu tava passando dentro dele também, né? Trolei. É, eu vou precisar de zonas de inventar nesse jogo daqui, mas eu fui pra uma build mais arriscada e... Mamei. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Nesse... Tipo assim, nesse momento aqui eu devia ter lutado o Twitch logo, tá ligado? Porque ele apareceu do meu lado. Ele tava praticamente melee comigo. Então, eu unto o Twitch pra longe e dou o E pra cima. Desse jeito ele perde a range, dá a ult e dou o E. Então eu tava suave. Eu tinha saído vivo ali tranquilo, tá ligado? Mas não pensei direito. Não pensei direito. Enfim. Também por ele ter salvado o E e virado nele, né? Eu matava esse cara muito fácil, pô. Eu tô 3 levels na frente dele. Talvez ele tivesse até 4, eu não sei se ele tentou... Se ele deu essa investida level 12 ou level 13. Então, realmente tava bem forte. Só que eu dou o E. Que coisa que esquisita, né rapaziada? 2 itens e asso gameplay. E ele levou até 2 M do top. Espera que meu time só faça dragão lá. X M pro brabo. O cara não tá aqui. Não. O cara só saiu saindo só. Dá-lhe. Cara, eu tenho que cortar a cura, né? Eu errei a cutucada nele. A cutucada ali ia ser o... Pra tirar a passiva e o Boniflite no cara, tá ligado? Seria nice. Seria nice. Pronto. Puxei aqui. E eu vou voltar lá. A nossa passiva de torre, cara. É bem interessante eu usar quando a gente estiver... Ou agressivando muito e a gente quer... Que a gente quer quiser, não. E a gente quiser criar um bloco de contenção. E aí, tipo, a gente fica blocado naquela torre dali. Não os caras passarem pra frente e pra trás, né? Ou então, quando a gente quiser... Proteger alguma coisa, tá ligado? Alguma passagem. Eu não posso puxar aquele top full ali. Porque eu não sabia onde é que eu estava. Não queria gastar nem muito à toa. Da base já com o cajado vazio. Ele voltou com o que? Ele já voltou com o item do corta-cura. E um stopwatch. Periculoso. Periculoso. Tô bem forte já, cara. Tô bem forte. Agora eu vou fazer... Sinceramente, eu vou fazer o... Azonhas. E acho que depois eu vou pra um Rabadon já, mano. Não vou dar congênese amarelo não, eu acho. Sinceramente. Eu sou uma das únicas pessoas que não precisaria ter amarelo. Nesse jogo daqui. E eu fiz Void porque tem uma Momo lá, tá ligado? Eu acho bem válido ter uma Void contra uma Momozinha. Bom, o nosso próximo vídeo vai ser o Barão. Então eu estar jogando Topside é o certo. E é isso aí, mano. Eu devia ter trocado minha Trinket já, inclusive. Pra ver Trinket vermelha. Seria bem mais útil. Porque aí eu consegui limpar pra ver onde é que os caras tem o Ard e tal. Pro Kain passar. Caralho, o Kain tem 9 de placar de visão, moleque. E eu achava que eu tava Ardando pouco, hein. Pelo amor de Deus. O cara não comprou uma PINCO o jogo inteiro. Bom. O interessante, cara, é que o Azir, nesse ponto aqui do game, por exemplo, que eu tenho o Nester e tal, eu dou muito dano no Barão. Bem fácil de fazer o Barão. Ah, a MF ultou por isso, velho. Essa hoje tem MF muito ruim, pô. Um. Nice. Nice, nice, nice. Eu dei meu EQ pra reagrupar agora, tá ligado? Eu tava longe e, tipo assim, tem um Tweet no jogo, tá ligado? Então, se eu sobrar meio distante assim, é pegada. Então, eu já dei meu EQ ali pra dar uma regrupada com o meu time. Eles tavam mais pra baixo, não tavam mais pra cima. Então, eu não queria sobrar e dá, ali. Show. Cara, de boas. Ó, eu não tô pegando muita kill, mas tô com 13... Tô com 17 participações, tá ligado? Já é um número bom, mano. Dá pra ser melhor. Eu podia ser mais ofensivo, mas tá suave demais. Tá suave demais. A gente consegue pegar um Herbic nessa play. E já é... Já vai ser o que vai possibilitar o nosso Barão, se pá, tá ligado? Dale. Pô, vou te falar que acho que a gente faz esse Barão aqui direto, tá? Tipo, agora. E nem tô de meme, mano. Porque eu acho que eles não tem cooldown ainda pra fazer play aqui. Eu fui muito longe, velho, com esse EQ, mano. Vocês viram o que é que o Gwen fez, velho? Ela quase me matou, cara. Porque ela deu... Ela... Vou sair do grab do trash. Vou sair do grab do trash. Aí ela deu W e eu tomei o grab do trash. Desgraça, né, velho? A gente tenta ajudar ali ainda a mulher e a gente não se fode, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá safe, tá safe. Nossa, será que a... Tá, não aconteceu muita coisa ali, não. Bom, isso aqui é GG top. Ups, errei. Tava muito melee. Vambora. Isso aqui é GG, mano. Principalmente porque o Kain tá bem forte, então... Quando esses caras aí nasceram, eles podem ser muito fáceis, tá ligado? E a gente leva bem rápido aqui também, né, velho? Ó, sempre tenta tacar também, rapaziada. Os seus soldados fora da range da torre, tá? Se você ficar jogando os bichos perto da range da torre, fica pegado, né, mano? Ô, calma aí. Ah, quem foi outra rádio, velho? Pô, eu queria matar o Twitch de novo, velho. Bom, é isso. Espero que tenha explicado pelo menos minimamente bem aí como o Azir funciona. Um guiazinho do skill dele, tá ligado e tal. Espero que tenham gostado da gameplayzinha também, mano. Tentei o meu melhor aí pra fazer uma gameplayzinha mais fluida pra vocês. Da maneira mais interessante. Beleza? Inclusive, uma paradinha, tá? Sobre o build de Azir, cara, mais ou menos vai seguir, tipo assim, sempre nessa linha que eu falei, tá ligado? E sobre as runas, gira também em torno daquilo que eu falei inicialmente, tá ligado? Você ou vai fazer feitiçaria com cometa pra ter mais pressão de rota, ou você vai fazer sei lá o que, ou você vai fazer dominação. A dominação é boa porque você consegue... Você, tipo assim, normalmente a dominação é bem nice pra quando você também vai querer começar de Luden, se eu não me engano. E aí você quer, tipo assim, zararar o cara com três hits rápidos, tá ligado? Só que nesse caso, eu acho que é interessante o Hell of Blade só pra quando você quer fazer pressão no cara, mas você quer fazer uma pressão constante, tá ligado? Porque você quer gerar uma possibilidade de kill. Com o treaço, por exemplo, eu acho que é super suave, super digno eu fazer um cometinha, porque eu consigo quebrar a barreira do cara ali, a passiva, e sempre dar uns luzinhos no cara que eu me cutucar, né? Super tranquilo, super suave, eu acho que o Hell of Blade seria melhor até, talvez num mago do mesmo range do A0 ou mais baixo, tá ligado? Ou talvez, sei lá, num cara que não der hard engage nele, talvez seja interessante, tá? É... ou até talvez der hard engage, porque você pode pegar a página de... 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 ter ult mais rápido com dominação, então eu acho que pode fazer sentido. E o Conqueror eu já expliquei durante o jogo, e o Ritmo Fatal é basicamente pra você ficar batendo com nenhum doido na teamfight. O Ritmo Fatal eu acho que é prioritariamente pra quando o seu time tem uma Frontline e você pode bater de forma livre, tá bom? Nesse jogo daqui, por exemplo, eu não tinha uma Front, né? Minha Frontline era uma Gwen, que mesmo assim não jogava tão de Frontline assim. Vocês viram que ela, mesmo que sem querer no final, ela quase me matou com o Grab do Trash. Então... o Ritmo Fatal é pra você jogar late game em cima de Silk Hit, tá? O Cometa eu queria garantir uma lane e fez um pouco mais amigável, eu diria, beleza? Então é basicamente isso.